E hoje é o dia do aniversário da minha mãe Duas cebolas Azeitamos cabelo Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus E espero que com vocês esteja também Mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus Diga amém, que significa que assim seja E assim será sobre a tua vida Bênção sem medida, né gente? Amém, glória a Deus Gente, toda vez que alguém te abençoar Fala alguma coisa boa ao teu respeito Profetiza alguma coisa boa, diga amém, certo? Segura essa benção aí e confirma ela Gente, eu estou começando mais um vídeo Está bom aqui Hoje aqui é sábado 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 Sete de setembro Feriado por aqui no Brasil inteiro, né? E hoje é o dia do aniversário da minha mãe Da minha rainha, da minha linda princesa Minha querida E aí a gente está indo agora à tarde A filhos, netos, fazer uma festinha para ela, tá bom? Aqui eu fiz um cachorro quente para levar Fiz a carne do cachorro quente aqui Aí eu filmei de manhã Esse cachorro quente Vou deixar passando aqui a receitinha do cachorro quente E depois da receitinha Que eu vou deixar passando aqui para você Logo vou botar E aí a gente já segue para lá, tá bom? Então vamos lá para esse vídeo Já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal Bora lá para o vídeo, gente Gente, ó Eu coloquei óleo Bastante alho Eu coloquei uma cabeça e meio de alho E aqui tem dois quilos de carne Quase dois quilos Um quilo de cento Mais ou menos assim Aí eu fritei o alho E agora eu estou colocando a carne Vou mexer Está um caldeirão bastante grande aqui, ó Que eu ainda vou botar a salsicha O molho Eu gosto de fazer nesse caldeirão grande, sabe? Aí eu vou mexer Aí só é mexer e botar os temperinhos a gosto Olha, gente Já mexi aqui Já está no ponto, ó Já dei uma fritada assim Agora já está no ponto De colocar temperinhos E verduras Aí eu vou colocar tomate Eita, tomate Vou colocar tomate, cebola E pimentão e quente Gente, já coloquei os temperinhos Chimichu E tempero baiano E colorau de sal Coloquei um pouquinho de shoyu Agora eu vou colocar, ó Duas cebolas Pimentão Pimentão Tem meio pimentão do grande Agora eu vou mexer com a cebola e o pimentão Agora, gente Depois que fritou um pouquinho Aí eu já vou colocar uns tomates, ó Tem três tomates bem madurinhos agora Agora, gente Eu vou colocar um pouquinho de coentro E no final eu coloco mais, tá bom? Olha como está linda a nossa carne, gente Vou já colocar o molho Gente, lembrando que tem quase dois quilos de carne moída Tem um quilo e oitocentos, um quilo e novecentos Eu não vi direito E agora eu vou colocar a salsicha Que a Eduarda cortou aqui pra mim Graças a Deus Me ajudando E aqui tem um quilo e meio de salsicha Um quilo e meio ou mais Ai, chega Jesus Filmando e pegando com a mão só A Eduarda acabou de me refrescar a memória Que foi dois quilos de salsicha E quase dois quilos de carne, né? Então é a metade e a metade Olha o tanto que dá, gente Esse caldeirão é grande, ó Olha a minha mão Tá quase dois paus A minha mão é pequena Mas olha como rende E eu ainda vou colocar o molho Tá lindo, né? Tá uma delícia, gente Gente, aí eu separei aqui, ó Dois molhos de um litro E dois milhos Se precisar eu coloco outro Aí eu vou colocar agora o molho Olha como está Já tá cozinhadinha a salsicha Aí eu vou colocar esse molho todinho Gente, aconteceu um imprevisto Quando eu coloquei a metade Eu observei, eu olhei direitinho O ketchup Eu pedi pro Iguinho comprar E o bichinho se enganou na correria E eu abri Olha o tamanho do ketchup e quero Ai meu Deus Eu ia botar Perdeu o molho Jesus Aí, ó Eu coloquei quase a metade Aí tirei, joguei Ficou só esse O ketchup Senão fica terrível Fica doce Mas esse aqui dá pra ficar Aí eu vou colocar o meu molho Meio que eu comprei nas compras Depois eu compro mais pra mim Gente, pra adiantar Eu já coloquei o milho E pronto Não, eu vou esperar o Iguinho chegar Que eu vou mandar ele comprar Dois litros de molho É rapidinho Aqui perto É feriado, gente Sete de setembro por aqui Mas tá aberto Aí eu vou deixar aqui, ó E por último Só botar o molho Tá certo? Praticamente ele tá pronto Glória a Deus Eu provei Tá uma delícia Só tá faltando o molho Olha, gente Que maravilha De cachorro quente Rendeu bastante, viu? Olha o tanto Glória a Deus O tamanho do caldeirão É grande Que eu já mostrei, né? E aí, ó Foi a metade do caldeirão Agora a gente vai já pra lá Tá bom? Gente, a gente tá já indo pra casa da minha mãe E quando foi agora a tarde Eu já tava sentindo de manhã Mais ou menos Mas quando foi agora a tarde, gente Parece que eu tô gripando Gripando Eu tive virose, né? A semana passada Eu falei pra vocês Aí tava só tomando remédio de catarro e tal E aí, eu acho que hoje e agora Hoje mesmo Agora, é melhor agora Que eu tô sentindo mais forte Como eu estivesse gripando Né? Como foi só virose Sem gripe Agora é gripe Sem virose Meu Deus Enfrenta outra Eu vou tomar benegripe Isso vai passar Logo hoje No aniversário da minha mãe Tô com medo de ir pra lá E meu pai pegar E a minha mãe Vou ficar afastada dele Nem vou abraçar Não vou abraçar a minha mãe Ou se não Ah, lá tem uma caixa de máscara Pra quando meu pai sai assim Botar Eu vou colocar a máscara Que tem que preservar a saúde Dos nossos pais, né? Eles são idosos E não podem estar gripando Por nada não Porque aí é mais forte Neles Não tô acreditando Na coisa dessa não Ai, Jesus Ó Minha voz ainda tá assim Diferente Porque Por conta do catarro Da virose, né? Fiquei com catarro Mas Eu só tive virose Sem gripe Sem tosse Só a garganta inflamada E o corpo dolorido E agora E fiquei com catarro Acho que já tem esse catarro Tá até o inalador ali, ó Que eu tava dando no Davi Que o Davi já tá bom também Mas tá o catarro também E eu dei Tô dando inalação nele E na Eduardo eu já dei Um tempinho atrás Foi mãe Olha lá aqui Minha linda Chegou Tô com as ventas vermelhas Ai, Jesus Ó É pendurado Tô com a vontade de deitar Mas é isso Eu vou botar a máscara E vamos embora Porque hoje é um dia Muito especial da minha mãe, né? Tá? Vai se reunir a família todinha Eu boto a máscara E vou lá mostrar pra vocês as coisas Então Vamos lá Gente, tive que dar uma paradinha aqui na farmácia, né? Pra comprar um remedinho pra mim Porque o negócio tá sério aqui Então eu vou comprar Benegrip Vou comprar um remedinho pra tosse também Já peguei aqui, ó Os remedinhos E já vou adiantando Tomando Pra chegar na casa da minha mãe Já praticamente assim Sem gripe Assim que eu cheguei Eu já vi o Eri fritando bastante batatinha Servindo ao pouso E tava uma delícia Olha pra essa mesa Que charme Que capricho Ainda tava chegando algumas pessoas da família Cada um trazia um pratinho Então tava faltando chegar várias pessoas Ainda ia encher muito mais essa mesa Aqui tá o meu pai O meu maravilhoso Charmoso Lindão O meu rei E aqui tá uma parte da família Ainda tá pra chegar outras pessoas E aí, ó Tá todo mundo no quintal Gente, tão gostoso Aqui a minha mãe A minha madrinha Do lado dela Essa Que linda, né? A minha mãe e a minha madrinha E aqui, ó A filha da minha madrinha Olha a bonita Maravilhosa Se arrumando Ajeitando os cabelos Olha os cabelos dela Como é lindo Diga, ó Olhando pra o povo Aqui é minha irmã Aqui, ó Uma irmã Que ela é filha da minha madrinha E é seguidora fiel Olha que maravilhosa aqui Toda chique Se arrumando O Imer tá tentando filmar Vem aqui Making of Antes Antes da filmagem Dos bastidores Vai aqui Vai ficar perto Dez anos depois Vocês vão ver isso Minha Seja Júlia Pode ficar Sobe duas Vou gastar Pentei 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 Aqui também Pronto Vamos fechar os olhos Vamos começar a orar, gente Vamos fechar os olhos Meu Deus e meu Pai Obrigado Um pouco mais O aniversário da minha mãe Senhor Obrigado Porque o Senhor é bom O Senhor é fiel Gente, nesse momento Eu estava cantando Um louvor maravilhoso Que é consolador A minha mãe Quem pediu Para me cantar Esse louvor Que ela é apaixonada Por esse louvor Consolador Consolador da Damares E eu estava cantando Infelizmente Eu não pude Colocar aqui No vídeo Porque dá direitos Autorais Se você quiser ouvir Vá lá no meu Instagram É dia a dia da Cris Underline 1 Você vai lá e vai ver tudo Tá bom? Tchau 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 Gente, agora Olha, muito não Gente, agora vai ser A hora dos parabéns Eu vou gravar pra vocês Tchau 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 Eu amo o Jêno, o Norá, o Nébdo, o Líder, o Líder e o Líder, todo o pai que Mil alegria e felicidade. O que eu estou comendo? O que eu estou comendo? Ele está amando. Eu estou comendo a minha vida. E é isso que eu estou comendo. Eu estou comendo. Aleluia! O que eu estou comendo? Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Gente, olha a minha mãe aqui toda feliz. A senhora está feliz? Estou muito feliz, como nunca foi na minha vida. Oh, glória! Aleluia! Gente, foi uma festa maravilhosa. Ela é linda, né? Minha rainha. E aqui a gente está na festa. Você é meu amor. Eu não amou. Você é meu amor. E a senhora 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 é minha mãe. ele muito fria, porque aí tava um pouquinho assim, bem fresco e como ele tá muito sedentário só vive mais sentado e deitado então ele tava com frio, né aí eu fui pegar o casaquinho dele pra colocar nele, a gente tem que cuidar dos nossos pais, gente, muito bem né, que eles já cuidaram de nós também, né, não deixou faltar nada, agora é a nossa vez de cuidar dos nossos pais, tratar eles como rei e rainha né, e dar todo amor, toda atenção e isso eu e minhas irmãs, meus irmãos faz muito bem, né graças a Deus agora minhas irmãs estão cantando e tal, e a gente tem o costume de todas as festas, louvar muito e eles amam e a gente tem que cuidar Música Olha gente, o presente da minha mãe foi essas cadeiras aqui maravilhosas Com essas meninas lindas aqui sentadas A Ellen, a Eduarda Olha como ela é linda, tá vendo? Maravilhosa, né? Minha mãe ama sentar nelas E o meu pai também Então a gente comprou três e os filhos dividiu Então são três maravilhosas que vão ficar aqui, ó Aqui na parte da cozinha dela A senhora gostou das cadeiras? Gostei, achei a coisa mais linda do mundo É linda demais essas cadeiras, viu? Amei também, viu? É chique Eu tava esperando daquelas pretas Mas essa é mais bonita ainda Mas ainda é linda demais Até eu falei, vou dizer, a Cristiana vai comprar umas cotas na área de trás, na casa dela É, vou comprar dessa pra colocar, gente, lá na área de lá de trás É linda demais, eu amei também E é bem gostosinha de sentar E tem quatro molas ali, ó É bem reforçada, né, mãe? É linda demais, com uma cocô linda e dourada É, como se fosse um dourado, né? Eu me encantei quando chegou Porque a primeira sessenta sou eu Eita glória Ganhei muitos presentes lá na minha cama Até uma planta cheia de flor Eu ganhei que foi a coisa mais linda do mundo Ô glória, aleluia Mas eu não vou mostrar não, mãe Senão o vídeo vai ficar Eu vou mostrar só a daqui Peraí Gente, foi essa flor que ela disse Que ela ganhou Olha que perfeição É natural, viu? Olha que coisa mais linda do mundo Olha, parece ser artificial Meu Deus, ó, ela é natural Linda, maravilhosa Linda, linda, linda Gente, a minha maravilhosa aqui Mãe, a senhora gostou da festa? Gostei, uma festa maravilhosa Foi uma silvia De tanto eu gostei Amém, graças a Deus Gente, todo ano a gente faz Vocês já acompanharam alguns anos, né? E esse é mais um ano A gente faz sempre para o meu pai e para a minha mãe Foi maravilhoso Então tchau, super beijo Eu acho que eu não vou continuar em casa Eu vou terminar por aqui E até o próximo vídeo Um beijo no seu coração Manda um beijo para ela Tchau Um beijo para vocês todos me ouvindo Tchau, boa sorte Amém Vocês moram no meu coração Sem pagar aluquete Tchau